Opa pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então pessoal, nessa quarta-feira eu vim trazer pra vocês mais uma atualização do nosso Minecraft P, nosso Minecraft Bedrock, que não é versão beta, sim, não é versão beta, hoje saiu uma versão oficial do nosso Minecraft Bedrock, que é a versão oficial de mineração, 1.19.83.01, beleza pessoal? Tô a usar só pra correções de bugs, né, como sempre, né, cara? Tô a usaçãozinha hotfix, né? Tô a usaçãozinha de emergência pra corrigir bugs graves, né? Que estavam acontecendo aqui nas versões oficiais passadas, né? E a versão oficial, né, saiu hoje aqui pra gente, beleza? Eu tava com 100% de certeza, né, cara, que ia ser versão beta, porém, né, cara, não saiu versão beta, beleza? Tá uma versãozinha oficial pra tá corrigindo bugs, então, né, vale a pena você tá a usar, beleza? Pra deixar o seu jogo a usar, né, e tal, evitar bugs desnecessários aí, beleza? E, enfim, pessoal, terminando aqui já tá a usar, né, já vamos entrar aqui, beleza? Na versão oficial, 1.19.83, mas mostrar pra vocês o que que mudou, né, deixa o seu like aqui embaixo que é muito importante, inscreva-se no canal, né, deixa o seu novo por aqui, ativa o sininho pra receber todos os dias novos e compartilhe com seus amigos aí, beleza, pessoal? Então, entramos aqui, galera, ali embaixo, a versão 1.19.83 oficial, beleza? Lembrando que eu deixarei o link da Xenjlog na descrição do vídeo pra vocês, beleza, pessoal? Espero que o YouTube, né, não caposte este vídeo, né, por achar, né, que eu estou praticando pirataria, né, sendo que eu só tô mostrando uma atualização do jogo, né, cara? Enfim, bom, queria ver se já tá dando pra colocar skin, né, skin aqui no Android 13, né, nessas versões oficiales, né, sem a gente parar, eu não vou fazer isso, beleza? Eu vou testar isso aqui depois, né, pra ver se tá funcionando. Enfim, bora clicar aqui em criar novo mundo, beleza? 19.83, beleza? Modo criativo, né, pra você testar os recursos aqui da versão 1.20, né, na versão 1.9 oficial, né? Você ativa aqui as opções experimentais, beleza? Próximo dia eu tô usando a ação e também o farejador, beleza? E a opçãozinha, né, de você tá se esgueirando, né, em um bloco e meio, né, se tá ficando agachado em um bloco e meio aqui, galera. Enfim, pessoal, bora criar o mundo. Tomara que tenha tido, né, uma otimização aqui nessa versão, né, o pessoal tá pedindo muito por otimização, beleza? E, enfim, pessoal, entramos aqui, né? Lembrando que aqui eu tô com uma shader e uma texturazinha, né, que deixa as cores mais vivas, né? Não é recurso do jogo, não, né, galera? Fiquem tranquilos aí, pessoal. Então, a relação aqui ao desempenho, né, tá bem de boa, né, galera? Só dar umas vagadas aqui, né, porque eu tô com textura e tal, né? Tô com a shader, beleza? Com a resolução um pouquinho maior, beleza? Mas, basicamente, né, a versãozinha tá bem estável, beleza? Vale a pena você tá usando aqui, pessoal. E aí, pessoal, sobre as bondanças, temos quatro pontos, beleza? Primeiro ponto, né, que foram corrigidos vários falhos que poderiam correr durante o jogo, que eles não especificam o que que é exatamente, né? Mas tá relacionado ali a bugs, né, bugs aí com relação a itens, crachamentos, né, travamentos aí desnecessários, beleza? Eles não descrevem, né, o que é que é isso aqui. Segunda coisa, né, o cursor do inventário não se encaixa mais em um ponto aleatório ao mover o botão esquerdo, beleza? Eu vou deixar aí algumas imagens, né, ou vídeos, né, passando na tela pra vocês agora, mostrando esse bug aí, beleza? Que, pelo que eu vi, né, tava acontecendo com o pessoal que jogava com... que joga com o controle, né, e tal. Ativar o controle do cursor aqui, beleza, pessoal? Então, teve essa correçãozinha aí, galera. Texturas personalizadas corrigidas que substituem os blocos Minecraft com metodados auxiliares como lista de texturas, né? Então teve essa correçãozinha aí também em relação às texturas, né, dos blocos chamados Minecraft, né, que é em relação aqui à parte de blocos, né, e tal, né, que são dados auxiliares, né, aqui dos blocos, beleza? Temos aqui várias correções, né, para ovos de desova personalizados, né, em relação a ovos, né, que o pessoal mexe com lado, né, e coisas do tipo, né, cara? É algo bem específico, né, que só quem mexe com esses arquivos do jogo, né, vai entender aí. Em geral, né, todas as ações vinha hotfix, né, pra cois de bugs, né, que tava acontecendo aí na versão oficial passada, né, e outras versões oficiais aí também. Então, galera, isso aqui foi o vídeo de atualização, beleza, deixa o seu like e mostra muito importante, inscreva-se no canal, né, se é novo por aqui, ativa o sininho pra receber todos os desovos, e compartilhe com os seus amigos, beleza, pra que eles fiquem sabendo aqui dessa versão oficial mais recente, que foi lançada nesta quarta-feira aqui pra gente, beleza, pessoal? E lembrando aí que eu vou deixar o link da change log na descrição do vídeo pra vocês. E é isso aí, pessoal, obrigado pela sua visualização e pela audiência e até o próximo vídeo, ó. Fuiês. Fuiês.